Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Olá, muito boa noite e bem-vindo a mais um Isto é o povo a falar. O meu nome é João Nuno Pinto e o nosso programa é uma emissão em simultâneo, não só aqui na Coriagos TV, mas também na Rádio Vida 97. O nosso convidado de hoje é alguém que vai dividindo a sua vida entre alguns países europeus e também a sua pátria, que é Portugal. Duarte Branquinho, muito boa noite. Obrigado por estares aqui connosco. De facto, hoje vamos mencionar aqui alguns temas, mas deixa-me começar por uma revista trimestral, que é o Crítica 21, que acaba por nascer, de alguma forma, numa fase em que vemos que algum espectro político, alguma história europeia e de nações europeias, de alguma forma está numa fase de ou silenciamento, ou tentativa de silenciamento, mas de facto o Crítica 21 aparece em contraciclo, ou já agora num novo ciclo desses recém-amordaçados. Sim, bem, boa noite João. Obrigado novamente pelo convite. É sempre um gosto regressar aqui ao Isto é o povo a falar. A Crítica 21, de facto, eu já uma das vezes antes tinha falado brevemente na revista, que apareceu já há dois anos, em 2022, é uma revista dirigida pelo Jaime Nogueira Pinto e pelo Rui Ramos, é um projeto que não se reduz à revista, é uma associação, tem outras iniciativas, a Crítica 21 organizou já conferências, organiza, aliás, regularmente os lançamentos da revista, não só, por exemplo, deste número, foi feito um lançamento em Lisboa e de seguida outro no Porto, é também, a revista, entretanto, há que dizer que não neste número, mas a partir do número anterior, começou a ser vendida em banca, que é uma coisa, é uma forma de chegar a ainda mais pessoas, mas, claro, eu aconselho as pessoas a fazerem uma assinatura por um motivo simples, é que, fazendo a assinatura, têm acesso, recebem também, a cada número, um livro, um livro que faz parte da Biblioteca Crítica Fundamental, que vai publicando vários autores, muitos deles inéditos, outros não tanto, mas que é muito interessante e que reflete, como bem disseste, um fenómeno que está agora, sim, em ciclo de crescimento, pelo menos, e de crescimento nem que seja de interesse, e eu tenho visto um interesse, há pouco falávamos, de uma sensação mais nova, aquela que muita gente, muitas vezes ouvimos dizer que não se interessa por política, que acha que estas coisas são chatas, eu, com a Crítica 21, ultimamente, o início talvez não, não, mas, ultimamente, eu tenho notado... E, provavelmente, o resultado das eleições e o voto jovem também refletiu um pouco isso. Exato, acho que aí dissiparam-se as dúvidas de que os jovens, afinal, interessam-se por política, afinal, interessam-se por mudança e... Mas eu tenho que dizer que é extraordinário, e se nós pensarmos na história civilizacional e na história, digamos, dos blocos políticos, e vou simplificar entre direita e esquerda, quem vivesse algumas décadas atrás jamais pensaria que a direita teria que ter uma revista que teria como subtítulo liberdade incondicional, não é? Sim, eu, bom, aliás, há uma, quase uma piada de caserna, não é? Que, bom, se a liberdade não é incondicional, não é, mas nestes tempos, de facto, é necessário afirmá-lo, acho que é para não deixar a dúvida, até porque, como já muitas pessoas assinalaram, como tu também notaste, a revista é plural, a revista reflete várias direitas, digamos assim, não é uma, não tem nenhum pensamento monolítico, não tem uma, lá está, o que diríamos, um politicamente correto, uma doutrina oficial que todos devem seguir. E eu acho que é, talvez, essa a razão que atrai não só pessoas que já estavam ligadas a setores à direita ou das direitas, como queiramos classificar, mas também muitos jovens curiosos pela política e por saber mais, e que recusam uma versão que alguém lhes impõe e que alguém lhes diz, tem que ser assim. E também alguns jovens a participar, nomeadamente o Miguel Orgado, o Nuno Palma, relativamente ao livro As Causas do Atraço Português, que mais à frente iremos, inclusive, mencionar, outros nomes, neste caso o André Abranches, um artigo também de Jaime Nogueira Pinto, então esta revista é trimestral, tem assinatura e com a assinatura então tem acesso a uma biblioteca, são quatro obras, e deixem-me aproveitar para ler, quatro obras para a compreensão do nosso tempo de uma perspectiva de direitas escolhidas, da direita, aliás. A cada número da revista sai um livro novo que quem tem assinatura recebe, mas claro, quem não quiser pode comprar hoje numa papularia, numa quiosca. Olhando ainda para o formato da revista em si, uma das coisas que eu mencionava é que parecia um formato que se lia com facilidade para quem, como eu e talvez tu, estejam habituados a ler com algum volume, mas tu tens dito que também tem, de alguma forma, tido muita repercussão dentro de um segmento mais jovem. Tem, eu acho que, bem, há um aspecto, e eu até devo confessar que não era o defensor de um formato tão pequeno, mas pronto, a pessoa tem que reconhecer quando está errada, eu preferia um formato maior, mas de facto esse formato mais pequeno dá-me aqui hoje para uma geração que tem uma grande mobilidade, seja nos transportes públicos, seja, é um formato que é mais fácil de guardar, de transportar e até de ler onde quer que estejamos. E acho que isso ficou, de facto, muito bom. Aliás, nota-se outra coisa, eu estava agora a olhar para esse número, e nota-se que esse número cresceu também substancialmente, estou a recordar-me do primeiro. Que era mais fininho, desculpa. Mais fininho, mas o que significa também que há mais colaboradores, há mais interesse. Muito bem, nesta revista tu fazes uma entrevista na qual nós nos vamos debruçar um pouco mais, e é uma demonstração também de que a revista não está virada única e exclusivamente aqui para o nosso quintal, com um pensador, um autor e um, permita-me usar a expressão, provavelmente, ativista da direita, o Jean-Yves Le Galu, e queria, começando um pouco, por quem é que ele é, quem é que representa e que tipo de instituições é que ele criou, digamos, dentro da direita, que tem ajudado a um repensar do que é ser de direita. De facto, disseste bem, há uma palavra que caracteriza bem o Jean-Yves Le Galu, que apesar da sua idade, é um ativista e continua a ser um homem incansável e incrível, que eu tive a felicidade de conhecer, entretanto de me tornar amigo e de colaborar com ele em vários projetos, nomeadamente neste que vamos falar. Mas quanto ao passado dele, há que dizer que o Jean-Yves Le Galu é um enarque, como se diz em francês, ou seja, alguém que foi formado na Escola Nacional de Administração, que mesmo hoje continua a ser uma instituição de prestígio em França, mas antes era muito mais, e foi alguém que, no seu percurso político, ele chegou até a ser eurodeputado, conciliou sempre o seu percurso político, um percurso de ativismo cultural, ou seja, nunca separou totalmente o ativismo cultural da sua ação política. E mais recentemente esteve, e publicou ao longo da sua vida vários livros, várias obras sobre muitos temas, com particular incidência na questão da imigração, mas também na questão da linguagem, a linguagem do politicamente correto, a linguagem utilizada pelos média, por exemplo, a forma como os média controlam a informação e propagandeiam uma determinada ideologia através do que chamam informação, mas ao mesmo tempo foi um autor que, uma pessoa que criou, foi um dos fundadores da Fundação Polémia, que é uma fundação, lá está dedicada mais a essa, é um think tank. A época foi inovador porque era o primeiro think tank à direita francês e que tinha uma grande presença digital, hoje isso é muito normal, à época não era tão comum e até nisso foi inovador. Foi também um dos fundadores do Instituto Ilíada, ou Instituto Ilíada, diríamos em português, que foi criado a seguir à morte, ao suicídio do historiador Dominique Bener e por um pedido expresso dele, não só a Jean-Yves Legallou, mas a outras pessoas. Filipe Conrado. Filipe Conrado, que hoje preside ao Instituto, que é um grande historiador francês e que estava, ficou com a direção de uma revista que tinha sido fundada por Dominique Bener chamada La Nouvelle Revue de Histoire, que era uma revista generalista de história, de grande qualidade, que aliás se podia comprar em Portugal em banca, que era... Bernardo Lugan. Bernardo Lugan, que é um grande historiador também e dedicado à história da África, tem muitos trabalhos sobre a história da África, é um homem que, é um homem de uma simpatia e de um trato ótimo, é um homem que conhece bem Portugal. Bom, o Filipe Conrado conhece muito bem a história de Portugal, nomeadamente a história da Reconquista, tem aliás um livro que está publicado em Portugal pela Europa América, um daqueles pequenos livros chamado A História da Reconquista, por isso estamos a ver que são, e entre outras figuras, mas estamos a ver que são figuras de alta cultura e com obra publicada. E uma das ideias para, de facto, para o Iliade era a transmissão da memória europeia às gerações mais jovens. Começando por aí e baseando-nos na entrevista que fiz, esta entrevista foi feita após o décimo colóquio do Instituto Iliade, creio que brevemente vão ter o décimo primeiro, e o tema era face ao declínio antropológico a viver como europeu. Só para contextualizarmos isto, tu creias que, de facto, esta necessidade de transmissão histórica para os mais jovens está na base da criação também destes institutos e desta necessidade de recontar, eu não quero dizer recontar, mas de contar a história? Sim, de transmitir, a ideia é essa mesmo, a ideia de, aliás, etimologicamente, tradição significa transmitir, e a ideia fundamental do Domenico Bener era a transmissão da memória, até porque, se virmos, o nome Ilíada remete-nos para a nossa mais longa memória. A primeira epopeia, não é? Exatamente, e por isso há aqui um aspecto de gênese europeia que está patente no nome e no espírito de quem se associa a este projeto. De facto, o colóquio do ano passado, que foi há praticamente um ano, era um colóquio, tinha duas vertentes, o tema do declínio antropológico parece uma coisa muito negativa e uma... ou até negativa no sentido de derrotista, que não foi nada a intenção nem a conclusão. Foi antes a definição do que é o declínio antropológico, o Instituto Iliade tem, aliás, dentro da sua... da formação que faz, que tem um trabalho impressionante, faz vários cursos, mas a que eles chamam promoções e os auditores, como se chamou, quem conclui essas formações, os auditores dessas formações, tornam-se auditores do Instituto e não só colaboram em várias áreas da política ou da cultura, como no próprio Instituto, não é? E desenvolveram vários... fizeram vários estudos de... que refletem e que dão conta do declínio antropológico da Europa, mas sempre com um contraponto, viver como europeu. Ou seja, o que é que... isto é um pouco como na nossa saúde, se temos um... se sofremos de uma determinada patologia, o que é que devemos fazer para superá-la? É curioso que o próximo colóquio vai realizar-se no dia 6 de abril, estamos próximos, e o tema é exatamente... é mais dedicado aos jovens, e o foco é, de facto, nos jovens, e o tema é da herança ao envolvimento. Por isso, o que é que fazemos... nós transmitimos toda esta herança europeia, e o que é que isso nos deve... em que é que isso nos deve conduzir, as nossas vidas, a nossa atuação política, cultural e outra... familiar, muito importante. É interessante, porque numa... numa das respostas que ele te dá, ele fala precisamente dos jovens. E passo a citar que há uma tomada de consciência da geração mais jovem, ou pelo menos de parte dessa geração, e uma vontade de se formar e perceber que foram sacrificados pelas modas da educação pública que lhes roubou a sua história e o seu passado. Nem mais. João, há fenómenos... às vezes... eu vou dizer aqui uma coisa que quem me conhece já ouviu muitas vezes, e é a mim que detesto repetir-me. Mas é bom para analisar a situação política e outras em Portugal. Olhar lá para fora é sempre útil. Olhar para países como França é ainda mais útil, porque é uma realidade muito semelhante à nossa, mais do que pensamos. Com fenómenos... claro que ao pormenor podem não ser iguais, mas em fenómenos, se não iguais, muito, muito semelhantes. Um deles, falas por exemplo da perda da memória histórica, em Portugal nós estamos neste momento a sofrer esse ataque, um ataque direto à nossa história, temos visto, à história dos descobrimentos, por exemplo, que passaram a ser não um feito extraordinário da nossa gesta lusitana, mas não um crime, um crime de opressão de outros povos, mais ou menos, totalmente mitificados e analisados de uma forma quase... eu diria, chega a um ponto de ser infantil, dos bons e dos maus, parecem aquelas brincadeiras dos rapazes, eu sou agora dos bons e tu és dos maus. Eu lembro, dou um exemplo para ilustrar o que estou a falar. Nós todos temos ideia do que é a história de Portugal, a história de França, por exemplo, e desde há uns anos a esta parte, a história de França, como de outros países, mas sim, os meus exemplos francês, tem estado debaixo de fogo e tem sido atacada por uma versão que se quer quase oficial, que é uma história universal da França. Ou seja, a França nessa história não existe enquanto tal, porque isso é mal visto, e é mau, não sabemos bem como, mas é substancialmente mau. Por isso, como é que podemos retratar a história? Nos contributos que a França deu, mas sobretudo também naqueles que recebeu, ou seja, não há, nesta perspectiva, não há propriamente história de ninguém. E isto... Não sei se nos deverá surpreender que a França esteja a liderar, ou esteja com essa situação em termos bastante avançados, porque, recordo, a França acabou de colocar na sua Constituição, que é uma Constituição de referência para muitos, o direito ao aborto. O direito ao aborto, que é uma questão que eu também gosto de dizer que as pessoas gostam muito de fazer uma divisão... Não estou a falar pelo aborto em si, estou a falar... Não, não, mas eu queria partir disso, porque há uma distinção, gosta-se muito nesta questão de fazer uma distinção entre preto e branco, não é? Sim e não, quase como num interruptor. E, naturalmente, as pessoas, ainda para mais numa questão tão complicada, porque sensível como a do aborto, têm posições bastante diferentes. O que acontece é que, mesmo que... Eu dou este exemplo simples. Uma pessoa pode opor-se ao aborto, mas também opor-se à criminalização de quem faz um aborto. Por exemplo, isto é uma posição que não se encaixa nem num dos lados, como aconteceu no referendo em Portugal, nem no outro. Agora, uma coisa nós temos certeza, é que esta investida, digamos assim, da defesa do que se chama direito ao aborto, e agora a inscrição, e que isto vai sempre de passo a passo, e a inscrição na Constituição faz parte de uma ofensiva, de uma cultura de morte, que atinge vários outros fatores. Como, por exemplo, como já falámos, da família, por exemplo, e a ideia da família. E uma coisa é dizer, sim, a família não está restrita, até porque durante a história a família assumiu vários... Vários formatos. Vários formatos, várias configurações. Sim, mas isso não significa que quem defenda um formato diferente da família, por exemplo, simples, da questão do divórcio hoje, que é bastante comum, nos países ocidentais, se defenda também o fim da família, e como muitos querem. Por isso, esta questão, acho que mais do que estar de um lado e do outro, é notar que essa inscrição é a cedência a uma cultura de morte, que aliás que se associia àquilo a que devemos combater. Ao mencionar a educação pública, leva-me também a uma outra resposta dele, que ele fala precisamente naquilo que é a linguagem que é muitas vezes utilizada ou para demonizar uns ou para aguar, e desculpe a expressão, outros. Por exemplo, existem sítios onde não se chama aborto, chama-se interrupção voluntária da gravidez, como se depois pudéssemos retomar. Eu posso interromper agora o programa e a qualquer momento retomamos, mas uma gravidez não pode ser interrompida, só pode ser terminada. E ele fala precisamente sobre isto, fala da direita civilizacional, fala também do grande apagamento ou a grande renovação, não é? Exato, são os opostos, mas na ideia de que, a ideia desse grande apagamento é a operação em curso, se pudermos dizer assim, de perda da memória histórica. Muitas vezes isto não tem, João, atenção, eu quero distanciar-me aqui de quaisquer teorias da conspiração, porque isso também está muito em voga de catalogar as pessoas como conspiranoicos e de repente retirar-lhes a credibilidade. Vejamos, são os próprios, na questão do ataque à história de Portugal e de todos os países europeus, são os próprios que a atacam que dizem ao que vêm. Temos vários exemplos. Um dos que está muito em voga, e é daqueles que Portugal está a ser particularmente atacado, é a questão da escravatura, por exemplo, que é, voltamos à mesma questão, de dizer que a história da escravatura, como está contada hoje, politicamente correto, está pura e simplesmente errada e é desonesta, não significa que defendamos a escravatura hoje. Escravatura que ainda, ou para um grande amigo meu que está a ver este programa, como se diz corretamente, escravidão. Mas essa questão hoje, aliás, que ainda existe, há pessoas que ainda sofrem disso, mas... Basta conhecer a realidade de alguns países no norte da África e ver o que é que eles fazem aos africanos subsarianos, que muitas vezes tentam passar... Mas as pessoas que estão tão preocupadas em reescrever a história, nada se preocupam com essas pessoas. Com a atualidade da escravidão. Não deixa de ser curioso. E depois têm sempre, mais uma vez, esta visão dos bons e dos maus, ou pelo menos dos opressores e dos oprimidos. Como se a história fosse assim tão simples. Como se a história, bom, e estou a falar de um assunto que conheces bem, como se a história da presença portuguesa em África, para nos fingirmos a nós, fosse assim tão simples. Nós temos, e eu às vezes digo a pessoas mais jovens que me perguntam certas questões sobre o passado português e eu digo, reparem, vejam uma coisa, leiam um livro de um lado e do outro, mas tenham atenção a uma coisa muito importante. Nunca esqueçam a memória familiar. Tenham com certeza um tio, um avô, alguém próximo que tem uma memória familiar desse período ou desse local. Alguém que passou por África, alguém que viveu antes do 25 de Abril. E se calhar é interessante ouvir opiniões de pessoas que viveram esses tempos e esses lugares. Se me permites, eu creio que, inclusive estando e sendo familiar de um português que foi deportado para Timor e que depois se casou com uma timorense, eu não tenho qualquer tipo de problema com a história de Portugal, aquela que eu aprendi na escola quando estudei, quando eu penso que a escola ainda era relativamente saudável, mas também aprendi, não só porque a escola ensinou, como também com o meu bom senso natural, aprendi a ter um certo cuidado com determinadas forças opressoras, porque eu olho para a história do meu avô e na altura o meu avô não podia ter a opinião que tinha, foi mandado para Timor. Olho para a história da minha avó, nós sabemos o que é que a Indonésia fez em Timor durante muitos anos. Então, eu penso que, de facto, isso que tu estás a mencionar, a ligação histórica aos nossos familiares e perguntar por outros tempos, é o ideal. Mas estes jovens não entenderam, e peço desculpa, vai esta frase um bocado mais longa, que algo que o Ivo Legalu diz que é a Europa está doente. Sim, acho que muitos, deixa-me discordar, muitos começam a notar isso. Eu, aliás, tenho, e cada vez vejo mais, aliás, posso dizer, para o mês que vem, vou ao coloquio do Eliade a Paris e há um grupo, uma delegação, digamos assim, portuguesa, que vai, alguns vão ter comigo, alguns vêm comigo e são todos muito mais jovens do que eu, são uma geração na casa dos 20, 30. Isso é satisfatório, é sinal que há uma preocupação e que há uma identificação. Há também uma coisa que é, a que temos que resistir, eu pelo menos, aqui falo por mim e neste caso alinho tal e qual com, não só com o João Ivo Legalu, mas com a posição do Instituto Eliade, que é resistir à tentação de um pertenso soberanismo ou de um isolacionismo que, eu não sei se alguma vez fez sentido, mas hoje então é que não faz com certeza. Achas que esse é que é o, deixa-me levar isto para o outro lado, achas que esse é o grande risco, o grande risco de depositar, único e exclusivamente, este tipo de mentalidade nos partidos políticos? É porque, mesmo nos partidos que a gente gosta, há algumas coisas que discordamos claramente. Ah, sem dúvida, sem dúvida. Nunca pode haver concordância integral. Bom, isso seria... Então isto seria importante, era na academia e na sociedade civil? Sim, mas em relação aos partidos há uma coisa, há um aspecto curioso que eu... Muitas vezes me perguntam, por exemplo, este partido, ou às vezes eu vejo discussões em televisão, bom, mas o senhor acha isso e é deste partido, mas o seu partido não defende esta parte. Mas isto bem, mas quando é que os partidos refletiram exatamente aquilo que as pessoas defendem? Seria... Quer dizer, pelo menos devia haver um partido por pessoa, mas como uma pessoa também pode mudar de opinião, se tinha que haver ainda mais. Por isso era pior... A improbabilidade matemática. Era pior, pronto, seria pior ainda do que estes doidos do género que para aí andam, não é? E, mas repara, os partidos na sua forma clássica do século XIX, aquela ideia de um partido elitista, de senhores que discutem ideias, mesmo esses discutiam ideias. Depois, uma transição para os partidos do século XX, os partidos de massas. Nós hoje estamos também numa fase de transição para outro tipo de partidos, vejamos... Vejamos as políticas identitárias também durante muito tempo, que agora acho que já não está tão... a política identitária... Bem, esse termo tem um adjetivo que é bom que tragas aqui, porque as palavras são difíceis e são, consoante, são aplicadas e podem significar uma coisa e o seu contrário. No sentido das políticas identitárias, como nós vemos hoje, que estamos a receber diretamente dos Estados Unidos, e não só, penso principalmente naquelas de identidade sexual, já nem se diz sexual, identidade de género e fantasias semelhantes. Só um partido como o PAN é um partido identitário, a forma como eles nasceram... Agora, mas há, por exemplo, aquilo que se chama em França uma direita identitária, que não, obviamente, não tem nada a ver com esses fenómenos. Há movimentos políticos que defendem, lá está, o seu povo, a sua identidade própria, numa era em que enfrentam uma massificação, uma... Olha, uma expressão, vou usar que esta expressão é tua, vou roubar-te, não é? Uma era de... parece carne picada, não é? Onde se mistura tudo e é uma amálgama que já não sabemos o que lá está dentro. Eu não estou a dizer nem que é positivo, nem que é, mas é uma forma de identificar determinadas coisas. E eu estava-te a fazer esta pergunta porque tu mencionaste na pergunta ao Legalu, de facto, se, por exemplo, o Orban, o Meloni, o Vox e o Chega agora em Portugal, se eram de alguma forma uma resposta ou um reflexo dessa viragem? Sim, eu até... bom, eu até usei um vocabulário médico, não gosto muito de usar, se eram anticorpos para esta... bom, ele na sequência da Europa doente que ele falou, eu perguntei se eram anticorpos porque eu próprio, e foi uma pergunta genuína, porque eu próprio não sei se são anticorpos ou se são um paliativo, o problema é esse, não é? E gosto de perguntar a quem respeito e quem acho que tem essa sabedoria. Sim, mas são fenómenos, às vezes também há aqui a tentação de dizer isto é tudo igual, ou estes partidos são todos iguais, ou e depois são todos iguais àquele certo período histórico. Não, não são, são partidos que existem agora, cada um com as suas características nos seus países, mas são fenómenos semelhantes, sem dúvida, e em muito, em grande aspecto, como aliás nós vemos cá aquela realidade, pronto, finalmente em Portugal se acabou com a ideia da exceção portuguesa, esse disparate que andou aqui tanto tempo, não é? Eu lembro-me de quando dizia essas coisas, que aqui também ia acontecer, eu é que passava por maluquinho, mas pronto, mas não é que eu seja mais esperto que os outros, basta observar, como disse há pouco, a realidade de outros países, nomeadamente a francesa. Aí eu tenho um desafio para... Eu aliás digo, Portugal está a viver a França, era isso que eu queria dizer há pouco, e passou-me. Está a viver o que aconteceu em França nos anos 90, mas em versão acelerada. Eu acho, eu aí, permite-me discordar pelo menos, dentro da minha casa, discordar pelo seguinte, sempre que tive aqui outros convidados que mencionaram a França, eu recordo-me logo, por exemplo, de um dos últimos grandes jogadores franceses, que agora é treinador, que é o Zinedine Zidane. Zinedine Zidane, o nome tem tudo, menos de francês. E a França teve uma presença política e militar substancial, entre esses económicos também substanciais, nos países do norte da Europa, Tunísias, nas Líbias e não sei o quê, que de facto catapultou e serviu de alavanca para que muitas dessas populações e muitos desses povos quisessem ir para a França. Eu penso que nós, Portugal, já há algum tempo que cortámos esses laços de tanta presença. Bom, sim, quisessem, quer dizer, quiseram e foram chamados e foram incentivados também durante um período. E, aliás, fenómeno que aconteceu também em Portugal, que o governo de António Costa, que já tinha uma base que vinha atrás, com a alteração da Lei da Nacionalidade e outros fenómenos, mas com o incentivo direto a um aumento da imigração para Portugal e uma facilitação que hoje, nós rapidamente passámos de um período de facilitação para o descontrolo, aliás, a extinção do CEF é uma coisa, eu acho que é o ponto mais absurdo desse fenómeno. E as pessoas hoje, e as pessoas hoje vêm... Duarte, eu tenho um tempo de nos enfrentar a bairros onde tu literalmente não podes entrar. Exato, exato. Nós aqui, ainda não me parece que estejamos assim, nem me parece que seja... Eu noto que na tua frase usaste ainda. Eu usei as duas, e de a seguir, nem me parece que seja... Exato, porque hoje começamos a ver que, se calhar, em nossa casa pode acontecer o mesmo que aconteceu noutros sítios. E isso é preocupante, e acho que as pessoas devem precaver-se, devem ter determinados cuidados, e devem principalmente, e aqui voltando, ao contrário de irmos para uma política direta, não é para isso que acho que estou, mas pensar nos fundamentos. E temos que pensar sempre que ideia, que Portugal queremos, que país queremos, onde é que queremos viver. E isso... Se tu perguntares isso hoje ao Montenegro, que acho que é hoje alguma coisa, ou amanhã, ele próprio não sabe, isto é o Beabá de quem nos tem governado. Eu sei que tu não queres falar de política, mas há um grande filósofo. A política dizia que tudo é política. Sim, sim, tudo é política, concordo, tudo é organização da polícia. Mas há uma questão, temos até, num texto que escrevi, sobre um pensador português, disse, eu não concordava com a visão que ele tinha para Portugal e para o Império Português, mas pelo menos tinha uma. Não havia dúvidas no que ele queria, e enquanto, de facto, estes governos... De governos? Bom, andam governos porque há a ideia do governo de gestão, não é? Mas, olha, é interessante tu mencionares isso, porque, por exemplo, o Nuno Palma, e eu quero falar isto, por exemplo, mesmo em relação àquela fase que foi a história de Portugal, a demonização da história europeia e o próprio livro L'Invasion de l'Europe, do Legalu. O Nuno Palma diz-nos, por exemplo, que uma das grandes causas do declínio português foi a descoberta do ouro no Brasil. E é interessante essa visão, porque aquilo que, por vezes, nós pensávamos que na época tinha sido, de facto, algo de extraordinário para a nação, acabou, séculos depois, de mostrar que se calhar foi mais nocivo. É uma... Eu, pronto, já agora li o livro do Nuno Palma, acho que é um livro muito interessante, tive a felicidade de falar brevemente com ele no lançamento do livro em Lisboa, e foi bastante interessante. Disse-lhe algumas coisas que não concordava e ele aceitou, eu disse, gostei muito de falar com ele, e há um aspecto muito importante no livro do Nuno Palma, e tenho que começar por este, é que faz lembrar a nossa conversa do início, parece que não há interesse sobre a política e sobre o futuro de Portugal, e afinal há, há livros sobre política, sobre o futuro de Portugal, sobre as causas do declínio, aí pegou bem e foi inteligente nessa formulação, há de facto interesse. Há um livro desses que é um êxito de vendas, e não só de vendas, por si só, mas isto reflete-se em leitores e na discussão de opiniões, como aliás estamos a falar, a chegar aqui neste programa. Há uma posição, pronto, lá vou eu aos meus autores, mas neste caso não é meu, é nosso, vou ao nosso Camões e à figura do Velho do Restelo, que é uma figura que sempre me fascinou, não só quando estudei as ilusias em miúdo, mas até antes, naqueles livrinhos dos clássicos de Estado da Costa, que eu li em casa da minha avó, que é uma figura até misteriosa, quase, parece uma voz de conselho que vem, que diz, parece quase a nossa consciência coletiva a falar e dizer, bom, vocês vão vingar lá fora, vão fazer tudo o que têm a fazer, e aqui? Quer dizer, o que é que aconteceu, o que é que vai acontecer aqui à nossa terra? E eu acho que é um pensamento que deve estar sempre presente. O que acho é que uma coisa não impede a outra. Não, mas a comparação e a analogia com aquilo que é o afã de recebermos fundos europeus, parece que Bruxelas é o novo Brasil, e até tem o bem comum. Há uma questão em que eu concordo com o Nuno Palma, e de facto, esses fundos permitem a criação de uma, como dizer, de uma classe instalada. Agora, a moda desses neologismos, já não é o governo, é a governança, é, quer dizer, só se for governança da pança com que ficaram, eu chamo isso, prefiro chamar o governismo, que é o governismo onde há de facto uma estrutura, e que ainda por cima em Portugal vimos, e daí o resultado das eleições, que espantou tanta gente. Espantaram tanta gente, não sei como, eu espanto também outras coisas, mas não ter sido ainda diferente, mas um caso clássico, onde um partido se começa a confundir com, não só com o governo, como com a estrutura da própria administração, com o tecido da administração pública, e não só, e com o tecido de empresas públicas, e não só com interesses em empresas privadas, e de repente, através desses fundos e do seu poder institucional, começa a controlar tudo. Nisso concordo inteiramente com ele. Vou só para dizer o que concordo, e eu não concordo, dois pontos, para não nos alargarmos. Há um ponto em que ele diz, e diz, ah, e o que fazer? Parece aquela pergunta do Lenino, é o que fazer? E ele diz claramente, e já disse em várias entrevistas, olha, eu acho que devem votar com os pés, devem ir daqui para fora. Pronto, foi o caso dele, ele teve um grande, eu e isso tenho que concordar que ele, o mais certo era, eu conheço razoavelmente por amigos, naturalmente, o meio académico em Portugal, e acho que se ele ficasse em Portugal, não tinha, até porque ele, bem, tem colegas que não passaram da cepa torta, falando em bom português, e ele conseguiu uma posição de respeito. Eu acho que a academia em Portugal está perfeitamente infetada. Basta pensar num autor Ricardo Marqui, o nosso convidado também com alguma regularidade, escreveu um livro sobre o fenómeno do partido Chega, só porque disse que o Chega não era um partido fascista, mas era um partido de direita radical, de repente deixou de começar a ser selecionado com a facilidade com que era. Bem, tenho que fazer uma declaração de interesse, eu sou amigo do Ricardo Marqui, mas não é por isso que gosto do trabalho dele, ou critico, quando seja. O mais divertido nesse livro, no caso do Chega, que eu hoje, e digo muitas vezes ao Ricardo, é um livro interessantíssimo, porque a maior parte das pessoas que ele refere e que entrevista no livro, que estão no aparecimento do Chega, já não estão no partido, por isso torna o livro ainda mais interessante, até para um estudo no futuro, mas isso sou eu que, com a minha deformação em História, tenho sempre essa curiosidade, neste caso mórbida, realmente mórbida, em termos políticos, não de facto. Mas o que é mais curioso é que o ataque vil, digamos, porque o Ricardo Marqui, eu digo isto em particular, e aproveito para dizer aqui em público, o ataque vil que ele sofreu, por exemplo, com abaixos assinados no jornal, de uma forma, acho que as pessoas podem e devem, não concordando com o livro, não concordando, sei lá, com a minha entrevista, com os livros que escrevi, que escrevam sobre isso e digam que este autor está errado aqui. E ali, agora, fazer declarações de interesses, como a fazer lembrar outros tempos de nebrosos, é uma, e aliás, algumas que vieram de colegas dele, pessoas com quem ele falava e com quem tem boas relações na universidade. Pior, de pessoas, muitos deles nem sequer leram o livro, limitaram-se a ver uma entrevista que ele leu à RTP2, e que, pronto, onde ele logo... Logo a partir daí. E a partir daí, está no livro proscrito. Ora, eu, como não defendo livros proscritos, defendo que as pessoas devem ler livros e depois opinar sobre eles, bem ou mal, aquilo que acharam. Duarte, ainda nesta entrevista ao Jean-Yves Legallou, tu fazes uma pergunta sobre aquilo que tinha sido o tema do então décimo congresso, ou colóquio, que era o declínio antropológico. E ele dá uma resposta em que, tu deves-te recordar, mas deixa-me fazer a pergunta, será que nós nos aborguezamos? É por isso que não temos filhos, é por isso que estamos mais gordos, e desculpem a expressão. Sim, sim, mas a obesidade é uma das características do declínio antropológico. Às vezes, há sempre uma ideia de que é a taxa baixa de fertilidade no Ocidente, mas não só, a obesidade. aborguezámos... Mas aqui só nos podemos culpar a nós próprios, não acho? Sem dúvida, mas eu acho sempre que a solução, eu tenho, sério, eu tenho, eu ia dizer uma expressão que usava a minha avó, eu tenho irs e peles, as pessoas, muita gente, já não sabe o que isso significa hoje, mas eu, sério, enerva-me substancialmente pessoas que vão procurar soluções, coisas, sei lá, exóticas, no outro lado, coisas misteriosas, místicas, sei lá o que vão buscar. A solução está em nós, e a solução para a Europa está na Europa, não está no outro lado. A solução para Portugal está em Portugal, a solução para os portugueses está nos portugueses, naturalmente, como aliás para nós, não é? Se nós tivermos uma doença, um problema qualquer na vida, temos de ser nós a resolvê-los. Claro, podemos ter ajuda, conselhos, tudo isso, mas se não for partir de nós... Deixa-me ir aqui para hoje, porque o tempo está, de fato, a voar. Eu quero mencionar aqui duas coisas, ele termina a entrevista contigo, creio que com uma citação de Camus, em que a Europa é a primeira civilização que financia a sua própria destruição. Acho interessante a frase, não sei se historicamente será mesmo assim eu consigo encontrar uma ou outra civilização, um ou outro império que, através das suas próprias políticas, estavam, na realidade, a causar a sua própria autodestruição. Mas ele depois menciona aqui, menciona o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, que diz que não faz uma interpretação, do ponto de vista geral, do interesse dos povos. O que eu conheço, e obviamente não existem instituições perfeitas, mas o que eu conheço do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos é o que é o mais acérrimo defensor da liberdade de expressão atualmente, não só na Europa, se calhar até no mundo, já fez vários países pagarem multas pecuniárias por castigarem, nomeadamente a mais recente até teve a ver com o rei de Espanha ou a família real. Como é que nós lidamos com esta, com esta, vá, esta bicefalia, se é que é uma palavra que existe? Queria só dar aqui um ponto, porque talvez, às vezes estamos, isto se calhar é o meu vício ter andado tantos anos nos jornais, quando falaste em Camus, convém dizer que se trata de Renault Camus, pronto, para não haver confusões, que é o autor de uma expressão que hoje até em Portugal se começa a ouvir, que é a descrição do fenómeno atual, a chamada grande substituição, que provocou uma grande polémica em França, e só para sabermos de quem estamos a falar. De facto, a conclusão da entrevista, que não foi propositada, mas eu depois quando a estava a transcrever, achei que fazia todo o sentido, é aquilo a que João Ibil Galú e outras pessoas, mas ele em particular tem dedicado especial atenção a esse fenómeno, a que ele chama a ditadura dos juízes. E, além dos casos que disseste, há um papel perverso da instituição judiciária ao mais alto nível europeu, mas que desce até aos tribunais locais um pouco por toda a Europa. A ditadura dos juízes. A ditadura dos juízes. E o que é que ele significa com isso? Nomeadamente, vamos dar um exemplo da imigração e de... Isto, aliás, até provocou recentemente uma grande discussão na Assembleia Nacional em França sobre a lei da imigração e, por exemplo, as possibilidades... Uma das questões eram as possibilidades de recurso que alguém ilegal... Um imigrante ilegal em França tem. Ou seja, uma pessoa está ilegalmente num país e, nesse processo, tinha... Agora não sei precisar, mas tinha não sei quantas oportunidades de recurso, tinha... Continuava a ter uma série de direitos infindáveis. Depois havia uma... Havia logo um fenómeno... Um caso em que esse... Em que tudo se extinguia, que era, por exemplo, adquirir a nacionalidade pelo casamento. Ora, isso era uma... Uma tática usada por associações e da comunidade muçulmana que utilizava esse subterfúgio para rapidamente... Legalizar. Legalizar as pessoas e livrar algumas pessoas desses processos. Atenção que alguns desses processos estamos a falar de pessoas que, por exemplo, fizeram... Fizeram... Permanências e não foram turísticas como imaginamos em países como o Iraque durante a guerra que tinham formação em... Quer dizer, tinham intenções terroristas e coisas... Chegamos a esse cúmulo e a casos verdadeiramente escabrosos. O que é que acontece? Não só... Isto acontece em casos pontuais como há uma... Naturalmente tenho que fazer a ressalva de que não são todos os juízes, mas há uma tendência para que em países onde determinado governo mais à direita ou com uma... Porque hoje não apenas partidos de direita têm preocupação com a imigração porque esse fenómeno tornou-se de tal forma evidente que é impossível ignorá-lo. Há o... Mesmo que sejam aprovadas, vimos isso em Itália, por exemplo, não só em França, mas em Itália, mesmo que sejam aprovadas leis restritivas da imigração ou que imponham um maior controlo, todas essas decisões tomadas à luz dessas leis são depois revertidas em tribunal, normalmente com apoio de ONGs que são criadas para o assunto e que, na sua maioria, também são financiadas por fundos públicos, na sua maioria ou europeus. E dou outro exemplo. Recentemente, o exemplo... Porque quando dizem que isto é um problema que se reduz à União Europeia, porque também há essa ideia, eu volto à minha ideia de que o soberanismo nada vai resolver. Veja-se o caso do Brexit. O Reino Unido aprovou leis restritivas, a guerra de Richie Sunak com as suas leis de imigração e a forma como os tribunais britânicos atentam a reverter. Nós estamos nos últimos dois minutos e a ter o pedido e porque, de facto, quero deixar aqui também referência a este livro, Abril, pelas direitas do Rodrigo Pereira Coutinho e Paulo Jorge Teixeira, que eu quero convidar em breve. Tu fazes aqui e tens uma intervenção que são as três idades de Abril. Se pudesses resumir... Resumo muito bem. Oh, João, bem sei que não gostas destas coisas, mas eu trouxe o livro porque os organizadores, o Rodrigo e o Paulo estão de parabéns, o Alexandre também fez um prefácio notável, o livro foi um projeto formidável, eles conseguiram levá-lo a cabo quando toda a gente achava que não, conseguiram... A ideia era ter cinquenta autores para cinquenta anos de Abril vistos pelas direitas e tiveram ainda mais e o projeto está a ser de tal forma um êxito que o livro disse-me o Rodrigo já vai para a segunda edição e eu sei que ele vem ao programa e falará melhor sobre ele, mas têm sido feitos vários lançamentos, já houve um para os autores em Lisboa, já houve um no Porto, um em Famalicão, salvo erro, e vai haver lançamentos um pouco por todo o país o que também é ótimo. Esse livro junta várias gerações, eu falo aí numa ideia minha que são as três idades de Abril e aquela ideia, um bocado com as três idades do homem, e se estes cinquenta anos que se vão comemorar agora, não passaram apenas do interregno na história de Portugal. Deixo esta provocação para terminarmos. Duarte Branquinho, obrigado pela tua participação. Obrigado a si que nos acompanhou em mais um Isto é o Povo a Falar, este programa que foi pontapé de saída para mais uma semana de conversas, pode rever esta e outras conversas no YouTube do Isto é o Povo a Falar, resta-me agradecer e desejar-lhe uma boa noite e até amanhã. Obrigado. O Povo a Falar